Dorme no chão, dorme no feno, dorme cavalinho, aproveita que é pequeno 28 semanas, tá tudo em ordem Ele é normal? É Dormiu bem? Diga, só esquisito Você anda pela casa de noite Ana? Ana? Ele tá enorme Olho grande, boca grande, mão grande É um menino forte, Ana Alguém? Ele tá enorme ? A CIDADE NO BRASIL